O projeto Incubadora de Negócios do curso de Economia promove hoje à noite uma série de palestras para a comunidade em geral. Bom, e antes de falar do seminário, nós estamos aqui com o professor Ricardo Dias, que vai explicar um pouquinho, né professor, o que é então essa incubadora, professor? A incubadora é uma incubadora de empresas. É um órgão da PUC, é criado para poder desenvolver empresas do início. Ou seja, incubar mesmo, ajudar as empresas nascentes e colaborar tanto com os alunos quanto com a comunidade nesta criação de empresas. Agora professor, vamos então entrar agora na questão do seminário. Como é que são os investidores? Quem quer participar? O que deve fazer? O que nós teremos lá no dia 19? No dia 19 às 19 horas nós vamos ter um seminário de inauguração da incubadora e nesse seminário nós vamos lançar um edital. Esse edital é gratuito. Todos que queiram abrir um negócio, criar um negócio, vai ter ajuda da PUC no sentido da gestão do negócio, no sentido de espaço físico para poder trabalhar um negócio, no sentido de desenvolver um plano de negócios. A PUC então vai disponibilizar todos esses serviços para ajudar a comunidade a criar empresas, a criar negócios através da incubadora.